O verbo tem o poder e precisa ser usado corretamente. A influência das palavras no organismo, no DNA, células e moléculas foi comprovada pela ciência moderna. Essa comprovação que o DNA responde à voz humana, aos decretos, aos mantras, às orações, às palavras, por isso, de novo, o sucesso do holococriação. Essa resposta foi comprovada quando os pesquisadores modularam lasers com a frequência da voz humana e quanto mais potência e convicção na voz, mais poder. O resultado foi fantástico e totalmente surpreendente. Eles comprovaram que os filamentos do DNA se alteraram, ou seja, eles alongaram ou se encolheram. Dependendo do teor da mensagem, da vibração captada. O DNA, a mente, o cérebro, o universo possuem linguagem verbal. Quais são os verbos que você está usando hoje na tua linguagem? Para abrir os cadeados, você precisa aprender a conjugar o verbo corretamente. usar a palavra certa, amar, agradecer, rir, fazer, amor, gratidão, alegria. Ah, o que é verbo, gente? É um comando de ação, né? Eu amo, tu ama, ele ama, eu faço, tu faz, ele faz. Está fazendo sentido, gente? Isso é incrível. E automaticamente esqueça verbos como perder, chorar, sofrer, porque você já entendeu que a mente capta, decodifica e programa a tua realidade de acordo também com o poder das tuas palavras, o verbo. E dessa forma você começa a destravar o que bloqueou e destruiu a sua vida. Verbos como amar fazem o DNA ampliar o seu campo vibracional e estirar. Já citações negativas fazem o DNA diminuir, encolher, como se você tivesse ali o depressivo encolhido. A mente só entende as palavras que você transmite no sentido afirmativo. Olha, gente, quanta coisa incrível. Outra coisa é como você fala assim, ó. Meu Deus, eu não quero ser assaltado. Meu Deus, eu não quero ser assaltado. Qual a frequência que tem nisso? O universo não sabe o que é assalto. Ele capta a frequência. Ser assaltado. Você fala que você não quer ser pobre? A mente não compreende a palavra. Ela não compreende aquilo que você está dizendo. Ela vai transformar esse verbo numa frequência. E essa frase vai ser percebida como Quero ser pobre. Porque entendeu que ela é verbal? Então ela vai pegar apenas o verbo e decodificar em uma frequência X hertz. E aí você criou o problema da escassez, Porque a mente e o universo só entendem, sim, só vai entender mais daquilo que você deseja. Pobreza. Por isso, o certo é afirmar para si que você já é rico, próspero, bem sucedido, amado, reconhecido, admirado. Troque. Não quero ser por eu sou. Tchau.